Legal, depois desse super recadinho no Festa Popular, essa pessoa que eu vou trazer aí, ele realmente tem uma história, é um grande maestro, produziu Rio Negro Solimões, Leonardo, diversos artistas. E ficou conhecido muito como, trabalhou com Silvio Santos, com Ratinho, maestro Zé Paulo, mais conhecido como Pica-Pau. Cadê? Pega o prêmio dele lá, isso. Quantos anos trabalhou com Ratinho? Trabalhei 12 anos com Ratinho. 12 anos. E já é o segundo ano que trabalho aqui com o Delivan Silva, no Festa Popular, que eu sinto muita alegria, muito honrado de estar participando desse programa, Delivan. Você não imagina a emoção que eu tenho de estar aqui, nesse momento. Eu costumo dizer que o maestro Zé Paulo é um patrimônio da música. Se produziu Rio Negro Solimões. Guilherme Santiago, Rick Render, Rio Negro Solimões. Nessa hora aqui, a gente está... Leonardo. Eu já fiz com o Sérgio Reis. É lógico, meu Deus, é tanta gente que... Tanta gente que... Eu me esqueço aqui, agora, mas... Mas receba esse prêmio em uma homenagem ao Festa Popular. Obrigado, Delivan. Guardar na sua estante como lembrança nossa. Feito com muito humilde, muito carinho, tá bom? Eu sei e tenho certeza. E a gente vai continuar... 2018 está chegando, né? Com tudo, se Deus quiser. Deus quiser. Vamos aplaudir o maestro Zé Paulo, no Festa Popular. Ele que no nosso programa é o maestro, que manda nos nossos dons e apóstolos, que tem ali, né? Valeu, maestro, valeu. Vamos lá, vai. Grande maestro.